Assumo bem interessante, Pontes de Miranda, divisão da ciência do direito em Pontes de Miranda. Pontes de Miranda vai dividir a ciência do direito em três partes. A primeira parte é a teorética, está preocupada com as leis no social. Então, a gente vai pegar as leis que regem a sociedade e vai identificar quais são jurídicas, o que é o direito. Segunda parte, histórica. Aqui a gente está preocupado com o que aconteceu, com o que não aconteceu, com a história, claro. E, por fim, a parte técnica, onde a gente está preocupado com o que é bom, como é que tem que ser, o que é que é melhor. Então, essas são as etapas da ciência do direito para Pontes de Miranda. Obrigado.